Bem-vindos a mais um vídeo, hoje sobre a mensagem do Fernando Nobre. Para quem não sabe, o Fernando Nobre é um ex-professor universitário, político, nasceu em Luanda e cresceu num liberalismo tremendo, tanto que se filiou depois mais tarde na maçonaria e viria a desenvolver toda a sua carreira com base nesse pressuposto maçónico de subversão moral e social. Ainda que, como é óbvio, como qualquer bom maçom, a maçonaria é uma sociedade secreta, ou foi uma sociedade secreta, que teve a sua influência na sociedade hoje em dia, claramente pela mensagem que o Fernando Nobre enviou ao país do seu canal de YouTube, ou foi um vídeo privado que ele fez de 20 minutos, que é um vídeo muito bom, aconselho a ver, e fica patente que de facto a maçonaria são os idiotas úteis de outros cujo nome eu não posso mencionar. É impressionante ver como Fernando Nobre, que é médico e político, e um pensador, afinal e ao cabo, humanista, acima de tudo, deteta que não estamos perante uma pandemia, deteta que não... e consegue identificar claramente que estamos perante o avanço totalitário de um regime estrangeiro, Portugal, e ele aponta tudo de uma forma brilhante e muito concisa, com muita calma, em 20 minutos, num vídeo ótimo, mas não deixa de ser surreal como é que a maçonaria não percebe que foram instrumentalizados precisamente para a subversão da sociedade. E ele dá o exemplo, a meio da conversa, ele fala-nos do 25 de Abril, como uma época em que se... eu voltei para Portugal, ele diz-me é porque eu voltei para Portugal, porque Portugal dava amostras de se tornar um país onde eu queria fazer a minha vida um país livre. Quer dizer, como é que uma pessoa que faz uma leitura certíssima do que está a acontecer hoje, do avanço totalitário que Portugal está a sofrer, e depois falha em identificar o 25 de Abril, todas as mais revoluções pela Europa afora, e a perda do Império Português, como um passo fundamental naquilo que hoje está a acontecer, que é a consumação de um governo estrangeiro, sobre Portugal, oligárquico, que oprime as pessoas e as famílias, oprime o povo português, a nação portuguesa. E eu estava a ver este vídeo do Fernando Nobre, o qual aconselho todos a ver, porque de facto ele identifica muito bem que nós estamos a lidar com uma pandemia, e ao mesmo tempo fiquei muito triste, porque se percebe que de facto este homem entra para a maçonaria como enganado, porque o que é a maçonaria e todas as sociedades discretas, para quem não sabe, vão pesquisar sobre o Adam Beichop, foi o tipo que fundou os Illuminati, e ele, quando fundou os Illuminati, a primeira coisa que ele faz é um método de recrutamento e de acompanhamento das pessoas, desta elite, muito à semelhança daquilo que são os exercícios espirituais de Santo Inácio. O que ele vai fazer com as pessoas é descobrir o pior dessa pessoa, e ao contrário de Santo Inácio, faz uns exercícios espirituais para libertar a pessoa do pecado e do homem velho, o que estas sociedades discretas fazem é descobrir os poderes da pessoa e o que a pessoa faz e fez, e envolvem a pessoa nessas paixões, ou seja, a pessoa se é viciada em sexo, eles vão muito por aí, se a pessoa é viciada em dinheiro, se a pessoa é viciada em ideais humanistas, eles vão buscar a pessoa precisamente no gancho que motiva essa pessoa e faz essa pessoa viver ao fim e ao cabo, e utilizam-no rumo e da melhor forma possível para perverter e chegar ao fim adequado. No caso das pessoas que criam uma sociedade mais liberal, e no caso os socialistas e comunistas, utilizaram-nos para o 25 de Abril e outras coisas, para a Europa fora. Isto tem sido sistemático, vimos isto na Revolução Francesa, vimos isto na Revolução Bolchevique, vimos isto nas revoluções para a Europa toda, e vemos hoje, pelo avanço desta oligarquia, cujo nome eu não posso dizer, eu nunca vou poder dizer quem é que está por trás disto em um vídeo no YouTube ou em qualquer plataforma, mas conseguimos perceber que de facto a maçonaria e pessoas como o Fernando Nobre foram instrumentos, instrumentos que hoje temos pessoas como o Fernando Nobre já com 60 e muitos anos, a admitirem finalmente, não diretamente que me ocupa, mas a admitirem que algo não está bem. E quer dizer, eu tenho pena destas pessoas simplesmente porque agora não são crentes, não são católicos, não são pessoas que... Um católico acredita que, de alguma forma, Deus quer a salvação de todos, portas e travessas. E a libertação dos erros e do passado e daquilo que a pessoa fez mais errado é possível. E possível mesmo. Ou seja, isto para um católico não é uma mera simbologia. O católico confessa-se e liberta-se. Afinal, a grande libertação é, no fundo, aquilo que estamos a passar, que tudo isto também acaba por ser uma guerra espiritual. E é muito triste ver hoje em dia pessoas como o Fernando Nobre e há outros. Infelizmente o Fernando Nobre é dos poucos que fala porque já tem 60 e tal anos, já tem a sua carreira, já não precisa de viver com uma profissão. Hoje em dia o que eu noto é que muitas pessoas sabem destes temas e não falam sobre eles porque têm medo de repercussões profissionais e sociais. O que é legítimo. Atenção, eu quando faço estes vídeos também penso nisso, mas penso que também é preciso que hajam portugueses capazes de defender a nação e de defender os valores de Portugal. E aqui ponho em xeque tanto o Fernando Nobre, maçom, como também o nosso 25 de Abril, como também todos os movimentos revolucionários que têm acontecido pela Europa e que vamos aos factos, mais do que à ideologia. Portugal não existe mais enquanto nação económica. Não temos uma moeda, não temos já um exército capaz, não temos uma moral, não temos uma religião, porque a maior parte dos portugueses vive num ateísmo prático. E o que é que Portugal tem? Não tem nada. Tem uma dívida externa gigante, porque desde 75 até agora a dívida externa tem vindo a aumentar. E isto é programado. Pensem nisto. Tudo isto, os políticos em quem vocês andaram a votar, e eu andei a votar durante muito tempo, são duas faces, seja a direita ou a esquerda, de um mesmo problema. E portanto, não vou adiantar mais, faço este vídeo como prelúdio e introdução a um podcast que acabei de fazer ontem sobre a democracia e que vou lançar para a semana. E portanto, subscrevam o canal. Para a semana sai um podcast de mais ou menos duas horas com duas pessoas formidáveis que deram-nos aqui uma achega no qual foi a evolução e qual foi basicamente o destino de Portugal desde, não só desde 75, mas também desde a queda da monarquia. Acho que nenhum de nós é diretamente monárquico, mas somos portugueses acima de tudo. E não se consegue dissociar o português de duas coisas, monarquia e religião católica. E isto é uma coisa muito fundamental que, infelizmente, Portugal perdeu. Perdeu pela subversão de Fernando Nobre e outros. Fernando Nobre, como é óbvio, é só uma peça nesta equação toda. E o que eu venho exortar aos portugueses que eu vejo isto é sejamos portugueses, Portugal foi um país que sempre foi ao mundo. Portugal foi um país que se deu a conhecer ao mundo e que deu o mundo a conhecer aos outros sítios. Portugal levou a culturalidade europeia à Índia, ao Brasil, ao Japão e à Ásia, ao Fiocaba. E sempre fomos um país multicultural. Portanto, nós vamos ser um eixo fundamental para combater toda esta revolução cultural que está em curso. Vamos ser um eixo fundamental porquê? Porque ninguém pode apontar a Portugal o facto de não sermos inclusivos ou de incluirmos todas as culturas. O facto de não sermos um país que levou civilização, língua, matemática, português, mas arte, no sentido da cultura, a todo o mundo. E trouxemos muitos povos, tirámos muitos povos de um estado civilizacional subdesenvolvido. E, claro, houve erros, há sempre erros nos processos civilizacionais, mas Portugal não pode ser nunca um país a quem um socialista, um comunista ou alguém pode apontar como um país cheio novo ou como um país que não tem uma alma. Que é a alma da Portugalidade. Todos nós portugueses sabemos o que é, mas que não podemos hoje em dia expressar. Infelizmente. E, portanto, é bom começarmos a ter esta noção de que portugueses parem de entrar no jogo democrático atual, que é uma armadilha. E sejamos portugueses a sério. E vamos, aos poucos, com toda a prudência que é preciso ter nestes tempos, porque vivemos tempos conturbados, todos temos trabalho, todos temos família, temos de ter cuidado com isto, mas vamos, aos poucos, reerguer Portugal. E reerguer Portugal não passa por votar em ninguém que exista neste momento na nossa política, passa por formar-nos a nós como pessoas. Veja o podcast que eu fiz, vai saindo para a semana, portanto, neste momento, subscreva o podcast e o canal e depois vão poder então ouvir o podcast e vamos estando juntos nesta luta. Um grande abraço.